Hoje fizemos mais uma reunião da Comissão Nacional, na preparação do 5º Congresso Eucarístico Nacional, a realizar-se em Braga, 31 de maio a 2 de junho, e por isso, antes de mais, convidamos a todos aqueles que queiram participar, que se inscrevam. É uma logística grande, porque é um acontecimento da Igreja que peregrina em Portugal. Queremos contar com o maior número de pessoas. Para o Congresso, a capacidade da sala do Altice Fórum é de 1.400 pessoas, para o simprósio propriamente dito, mas nas grandes celebrações, na Sé, na Avenida Central, na Festa Mariana e, sobretudo, no encerramento, no Santuário do Sameiro, como peregrinos de esperança, como nos convida o Papa Francisco, porque também está nesse alinhamento entre o dinamismo da Jornada Mundial da Juventude e o Jubileu 2025. Queremos peregrinar com Maria, mas atrás de Cristo, como ela faz e nos ensina, e ali no Sameiro, congregar o maior número de pessoas. Esse é o convite largado à Arquidiocese de Braga e, como temos vindo a propor nos vários organismos e, na Missa Carismal, iremos reforçar esse mesmo convite de não haver celebrações da Eucaristia durante essa manhã, a não ser no Sameiro, e sentirmos, assim, um povo sinodal, um povo em caminho. A Eucaristia é um sino do concentrado, onde todos, 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 somos convidados a participar na mesa com Jesus, na escuta da sua palavra, na experiência do mistério e na divisão da glória, porque sem a Eucaristia não podemos viver, sem a Eucaristia a Igreja não existe. Porque já tivemos congressos no Sameiro. Dizem que no primeiro congresso estiveram 400 mil pessoas. Só que agora nós temos muito mais facilidade de transporte, de mobilização. E, portanto, se de facto este congresso cair no âmago dos cristãos, convocado o país inteiro, convocado às Arquidioceses inteiras, que podemos atingir esse número ou até eventualmente superá-lo.